Eu tenho certeza que vocês já viram muitos vídeos no YouTube sobre por onde andam os atores da série Todo Mundo Deu Cris, mas eu quero fazer a minha versão. Só que no entanto, eu quero trazer apenas atores que interpretaram personagens secundários, que também marcaram a série, como o Senhor Omar, o Jerome, Golpe Baixo ou até mesmo o Malvo. A professora do Cris, que trata o garoto de forma racista sem nem ao menos perceber, é vivida por Jack Mazzarella. A atriz tem uma carreira de pequenos papéis e rápidas aparições, e isso não mudou muito após Todo Mundo Deu Cris. De lá pra cá, ela deu as caras em séries como Fresh Off the Boat, Jenny, a Virgem e The Morning Show. Ainda hoje, Jack segue trabalhando como atriz, e recentemente teve um encontro inusitado com o Brasil durante as gravações do filme indiano Professor Shonku, o Eldorado, que teve parte de suas cenas gravadas aqui em Manaus. Doc era o dono da loja em que Cris trabalhava, um dos personagens mais velhos da série. Também era o responsável por dar diversos conselhos ao garoto. Muito antes de Todo Mundo Deu Cris, o ator Antônio Fargas era recorrente em alguns dos grandes filmes do cinema negro da década de 70, tendo aparecido em produções como Shaft e Fox Brown. Além disso, o ator também fazia bastante filmes e séries policiais, como Starsky Hutt e Koushaki e Os Demônios da Noite. Recentemente, ele fez participações nas séries House of Lies e Raio Negro da Netflix em 2018. Kevontay Jackson é o nome do ator que deu vida ao personagem Jerome, conhecido por sempre se referir ao Cris como o carinha que mora logo ali e pelo bordão me passa um dólar. Kevontay fez sucesso nos Estados Unidos nos anos 90, com o seu grupo musical que chegou ao fim alguns anos atrás. Após a série, ele continuou pegando o papel de figurante, aparecendo rapidamente em Mad Men, Heart of Dixie e Animal Kingdom. Em 2015, ele fez parte do elenco da cinebiografia da cantora Whitney Houston. Atualmente, ele segue trabalhando no mundo da música e até tem um podcast. Nas redes sociais, promove suas músicas e também faz piadas com o seu tempo na série. O Sr. Omar era um inquilino que alugava o andar de cima da casa da família do Cris. Dono de uma funerária, era conhecido pelo bordão trágico e estava sempre acompanhado por uma viúva. Fora da série, o intérprete Ernest Thomas tem uma longa carreira de pequenos papéis, desde a década de 70. Nos anos 80, ele ficou famoso por protagonizar a série What's Happening Now. Também atuou ao lado de Denzel Washington e Spike Lee, em Malcolm X, de 1992. Após a série, Thomas voltou a pegar participações especiais em séries como Vip e em filmes como As Senhoras de Salem e Tá Rindo do Que, produção estrelada por Adam Sandler e Seth Rodin. Seu trabalho mais recente é no drama Two Wolves, de 2017. Mike Steamy interpretava o personagem Perigo, conhecido por vender mercadorias de origem duvidosa na vizinhança de todo o mundo do Cris. Mike é ator, locutor comercial e comediante. Ele até tem alguns créditos em sua carreira, como o filme As Férias da Minha Vida e nas séries Talk to Me e The Bernie Mac Show. Mas hoje em dia, Mike está muito mais focado na carreira de humorista, se apresentando em clubes de comédia pelos Estados Unidos. Jerry Sleepo em Dexter interpretava o Golpe Baixo, personagem que vivia nas ruas e costumava ter alucinações. Em um episódio, porém, revela-se que Golpe Baixo é muito inteligente e filho de uma mulher muito rica. Jerry's continuou aparecendo em algumas produções, ainda que fazendo papéis menores e sem o mesmo destaque que em Todo Mundo Deu Cris. Ele teve participações notáveis em produções como Prova de Fogo, Uma História de Vida, e em séries como Grey's Anatomy e Monkey, Um Detetive Diferente. Em 2015, ele esteve no filme Sobrenatural A Origem e na série American Crime Story, de 2016. Jackie Harry já era uma lenda de sitcoms, antes de interpretar Vanessa. Ela estrelou como Sandra Clark em 227 da NBC, por cinco temporadas na década de 80. A atuação rendeu a ela um Emmy de melhor atriz coadjuvante em uma série de comédia, tornando-a a primeira mulher afro-americana a ganhar o prêmio. Na década de 90, Jackie interpretou Lisa Landry, a mãe adotiva de Tia, na série Irmãs ao Quadrado. Nos anos 2000, ela fez participações nas séries As Visões da Raven, Pai de Primeira Viagem e Garota Conhece o Mundo. Em 2019, Jackie fez uma aparição na série de sketches A Blake Lady Sketch Show da HBO. Também podemos vê-la em Glee, Two Brock Girls, KC Undercover e, mais recentemente, em Family Reunion da Netflix. Ricky Harris foi o comediante que interpretou o personagem Malvo. Ele fez sua estreia nas telas em 1993, no filme Sem Medo no Coração, ao lado de Janet Jackson e Tupac Shakur. Além de Todo Mundo Deu Cris, também atuou em séries como C&C Nova York, C&C Miami e O Povo contra O.J. Simpson. Ele também participou em mais de uma canção do rapper Snoop Dogg, seu amigo de longa data, de Long Beach, Califórnia. Infelizmente, o Ricky morreu em 26 de dezembro de 2016, aos 54 anos. A morte do ator que teria sofrido um infarto foi confirmada por Tyler James Williams em seu perfil no Instagram. Snoop Dogg também usou a rede social para lamentar a morte de Ricky. O rapper postou um vídeo emocionado em que se despede do amigo e começa com a frase Eu perdi um amigo muito querido hoje, Ricky Harris. No post, Snoop Dogg pede orações à família do ator e deseja que ele descanse em paz. E antes de terminar o vídeo, eu quero dar um recado para você que, assim como eu, tenho o sonho de ser um YouTuber de sucesso. Há alguns meses, eu adquiri o curso Viver de YouTube do Peter Jordan, apresentador e criador dos canais E-Nerd. E o Acredite ou Não, eu adquiri o curso para aprender muito mais sobre como funciona a plataforma. E eu quero recomendar para você que é YouTuber, mas não está satisfeito com o desempenho do seu canal. Poucos inscritos e poucas visualizações. Esse é o curso certo para você. Lá você vai aprender como funciona a plataforma, a como fazer bons roteiros, títulos atrativos, lindas thumbnails, técnicas de SEO e muito mais. Todas as técnicas que eu aprendi com o Peter, eu apliquei no meu canal e tive resultados. Essas são algumas estatísticas do meu canal atualmente. Enfim, se você quiser saber mais sobre o curso, o link está aqui na descrição. Vale muito a pena.